Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz e hoje pessoal nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje pessoal, nós estamos aqui para jogar a Dot Me de volta, galera. Estou tentando trazer o Dot Me de... Quem foi? Meu Hã? Meu Caiu do tamanho Não vou escola agora, galera. Pintar. Eu não tenho Robux. Vocês sabem o Dot? Olha só a minha casa, mas galera. Galera, eu mudei minha casa agora. Eu tenho que fazer uma reforma nela. Eu mudei na minha casa. Fiquei já com essa casa aqui, galera. Eu tinha o dinheiro quase suficiente. Mas agora eu não tenho. Vamos assim para ele. Para minha reina, galera. Eu tenho uma reina e um filhote de... E um pássaro, né, galera? Eu coloquei o nome de Beard, galera. Porque o nome em inglês de pássaro é Beard. Bom, galera, porque é meio-dia. Uma hora que eu ia almoçar. Esse vídeo vai ser bem rápido. Completamente ou pode ser demorado, galera. Nossa, galera. Tem pessoas aqui de Robux que me seguem. Tem várias coisas legais, mas... A pena que eu não tenho. Então... Vamos pegar aqui os biscoitos de genjigre. Seguir o pinguim, né, para a gente não bater mal. E, galera, eu tenho uma árvore de Natal. Por isso, eu pego os presentes. Aqui o menino acabou de cair. Então, galera, você tem que seguir a reina, ó. Galera, eu virei o Sonic aqui. Virei o Sonic aqui. Tá gritando... Ai, menino! Quem está gritando é isso? Sai, 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 sai. Vamos andar para cá. Volta. Para cá. Não. Sai, pinguim. Para? Agora Tô morrendo logo ali na frente Ai meu Deus Cadê? Aqui não tem pinguinzinho, ó lá Ai Vamos pegar esses três aqui Agora a gente vai fazer o seguinte A gente pega esses dois E eu vou pegar aqueles dois Porque ele vai passar por aqui, eu acho Não, ele sempre vai dar uma volta Espero o pinguinho passar por aqui Os três Que eu pego Ah não, ele passa pelos dois Não tá de boa Mas eu vou ficar perto Agora a gente sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, beleza Arturo Não, esse aqui sim Sai, não Sai daqui Não Vamos lá galera Última parte Última parte Vamos lá Vamos lá Tem até um feed ali Depois eu vou Não Vou pegar aqui Agora esse daqui Esse daqui é o mais fácil de desviar Não Eu sei que você tá brincando Pinguim Vai sair da minha reta Ví Meu Deus Tá aqui Não Galera O outro pinguim não tava brincando Ele tava Se eu tivesse precisado muito mais atenção Ele não iria bater Tem que tomar mais cuidado Agora Peguei todos os biscoitos de gengibre Galera Deixa eu pegar aqui o enfeite Deixa eu desequipar ele Desequipar maçã Ele tem veículo Ele tem brinquedos Eles tem brinquedos Galera Deixa eu pegar um brinquedo aqui E vamos pra Vamos Vamos lá pra loja Vamos lá Pra loja Vamos lá pra loja Galera E vocês dá pra ver Que o calendário Tá todo Completinho De Natal Galera Muitas graças Ao meu Irmão Galera Vamos Chegamos aqui Minha reina tá com sono Ela tem que dormir Mas a gente Eu vou ter que pôr ela pra dormir depois Que eu tenho que comprar Alguma coisa agora Galera Não Não quero Raro Ultra Raro Legendário Cão De Santa Galera Desbloquear Limitado Galera É o cão do papai noel Aqui Presente dourado Legendário Pergunta de Natal Esse é um legendário Então Eu vou pegar esse presente Aqui E vamos lá Vamos abrir Galera Minuita Essa é estrela Galera Vamos pegar mais Galera Vamos ver Vamos abrir Chocalho de gelo Nada mal Um ovo De Natal Nesse príncipe Antigo Trenó Trenózinho Galera Tem um monte de brinquedos Vou pegar na coleira de rena O que que vai fazer? Pegar na minha cabeça e o que mais? O que que a rena foi fechada? Ela foi Eu já tenho esse galera Um desses aqui foi pra mim Vamos sair e vamos cuidar do ovo Ô mãe Se a senhora quiser deitar Pode descansar o fogo A senhora não para Encosta a minha cama lá Porque é só Vamos iniciar aqui É mãe Que a gente tem problema Não O Pedro e Felipe Eles põem o Felipe da você Põe o inglês Ai meu Deus Eu acho galera A voz de tecata Tô Eliminando as tarefas Tchau